Por que cê tá com essa cara, Eduardo? Parece até que cê tá prestes a ser preso por homicídio e só eu posso salvá-lo! É, o espada já teve dias melhores, mas hey, pessoal! Sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright! No episódio em que nós vamos finalmente terminar essa investigação maldita do caso 4, não aguentava mais. Bom, no episódio passado nós encontramos uma pista muito importante, uma carta do cofre dizendo algumas instruções para o tal... O tal do iogurte, possivelmente ele o assassino, ou melhor, só fingiu ser o assassino. E agora nós vamos para o Massafera Advocacia, seu escritório, onde provavelmente vamos encontrar ele e vamos nos preparar para a musiquinha. Ah, senhor Massafera! Ah, vocês estão aí, ó. Hum, algo de errado? Vocês parecem preocupados? É claro, né? Não é como se você não tiver... Quer dizer, não tem como você não tá... Opa, 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 se acalme. Me conte o que aconteceu, tudo bem? Eu não me lembro a voz que eu faço para esse cara nunca, cara. O que foi? É sobre o promotor e a espada. Ele é... Hum... Ah... Agora eu entendi. Hum... Agora está tudo mais claro. Então a espada sonhou que matou o próprio pai, hã? É só um sonho, tá bom? Um sonho! Hum... Eu imagino. Hum... O que foi? Se esse for o caso, então... Por que vocês estão tão preocupados, hã? Ah, bem... E também... Yanni e o Gurt possuem um ódio profundo pelo espada. Tão profundo que poderia culpá-lo por um assassinato. Por isso eu presumo... Que esse sonho que o espada teve não foi só um sonho. Era, na verdade, real. Como eu imaginei. Um Eduardo espada jogou a pistola para salvar o seu pai. A pistola disparou e... Aconteceu. Essa deficiência mesmo não era o que fazer pra ele. Que se dane... Não pode ser. Não... Não posso acreditar. Como suspeito de um crime, a carreira do Yanni e o Gurt como oficial de justiça acabou. Então, ele procurou se vingar do Eduardo espada. Era a última chance dele. Já que o fim do prazo de prescrição se aproximava. Ah... Tá legal, mas... Além disso, o que mais você sabe que pode me contar sobre o pai do espada? O que você sabe sobre o pai do Eduardo? Hum... Ele era um advogado de defesa sem igual. E eu não estou exagerando com isso. Pensando bem... Talvez haja alguém em pé de igualdade. Sua mentora... Aline Sato. A minha irmã? Que mundo pequeno, né? Gregório espada era contra todos os métodos de Von Karma. Não é uma grande surpresa. Quem não seria, né? Von Karma é um homem extremo. Provas e testemunhas falsas não eram nada para ele. Resultado. Ele tinha um recorde de vitórias perfeito. Para derrotá-lo, Gregório tentou alertar todos sobre seus métodos. E... Ele não conseguiu. E morreu de aflição. Por assim dizer. Depois ele morreu de verdade. Mas ele morreu aí, então... Vocês entenderam, né? Eu não vou mais fazer piada com o morto, mas... Então ele era um inimigo muito grande do Von Karma, aham. Suspeito! Ah, tá legal. Então, quanto à mãe da Alice... Quando o Gregório espada foi morto... A polícia chamou uma médium. Era sua mãe. Aila Sato. Eu sou o Gregório espada. Eu fui morto. Aquele que me matou... Foi o oficial de justiça... Iane Iogurte. Mesmo assim, Iane Iogurte foi declarado inocente. Até hoje não se sabe qual era a marca do Iogurte. E a minha mãe... Me abandonou. Todos a chamam de fraude. Isso mesmo. Todos pensavam que ela era uma mentirosa. Porém... Pensando bem agora... Parece que quem mentiu de verdade foi o fantasma de Gregório espada. Eu suspeitei disso quando ele contou a história. Ele sabia quem havia o matado. Eu não acredito. Não. Então você está dizendo que... Ele falsificou o depoimento. O pai do Eduardo mentiu... Para proteger o seu próprio filho. É apenas uma possibilidade. Mas... Uma possibilidade. Bem viável. Digamos assim. É... Eu não duvido, cara. Tem uma coisa que eu quero te mostrar antes de ir embora. Ah! Essa é a famosa carta. Parece que seguiram direito essa instrução. Tendo em vista como o Roberto Raimundo foi morto. Mas por que o Roberto Raimundo? Roberto era um advogado de defesa de primeira classe. Mas... Ele não defendia os seus clientes por eles. E sim por si mesmo. Hã? Por si mesmo? Aquele lá nunca confiou em seus clientes. Nenhum deles. Ele confiava apenas na própria habilidade. Mas... Ele conseguiu não acertar os seus clientes, então. Por que isso importa? Na verdade, minha cara. É bem diferente. Ele apenas conseguiu ver o dito de inocente para se vangloriar. E o Nogurte era um homem livre. Mas socialmente a sua vida foi destruída. Hã? Você entenderá em breve, meu caro. Muito em breve. Espera! O que foi? Essa carta? Eu acho que já vi essa letra em algum lugar. Há muito tempo. De quem era essa letra mesmo? Hã? Você sabe quem escreveu essa carta. Eu não faço a mínima. Talvez o Yann e o Nogurte. Eu não sei. O Espada definitivamente não foi. Hã? 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 Talvez o Yann e o Nogurte. Yann e o Nogurte? Você está falando que ele escreveu essa carta e... Seguiu as próprias instruções? É! Digo. Faria sentido para se inocentar? Colocar a culpa em um outro sujeito? Em terceiros? Não? Hã? Bem, sim. Eu acho que foi isso que aconteceu. É! Hã? Você acha então que o senhor Yann e o Nogurte tem dupla personalidade? Você está zumbando com a minha cara? Pensa bem, massa fera. Faria sentido para se livrar da culpa? Colocar em outra pessoa? A gente está se respeitando de uma pessoa que não existe, talvez? Hã? Não acho que... Não, não acho que não. Eu nem conheço esse sujeito, afinal de contas. Não tenho que reconhecer a escrita dele. Mas é um bom plano. Você tem que admitir. Sim, velhíssimo. Eu vou lhe perguntar mais uma vez. Você sabe quem escreveu essa carta? Legal, então... Definitivamente não foi espada. E se não é o Yann e o Nogurte, então... Só pode ter sido o Von Karma? Hum... Poderia ser o Manfredo Von Karma? Von Karma? Hum... Por que ele faria algo assim? Bom, eu não sei. Eu achei que fosse o Yann e o Nogurte. Hum... Hum... Von Karma... Von Karma... Espere! Você está certo! Essa é a escrita do Von Karma. Eu tenho certeza agora. Eu via toda hora nos autos do processo. Eu apertava RB e aparecia pra mim. O quê? Mas... Isso significa... É... Talvez ele só tenha fingido também. Quem disse isso pro senhor Yann e o Nogurte foi o... Correto. Foi o Manfredo Von Karma. O que isso significa, então? Por que o Von Karma iria querer culpar o Eduardo de algo? De novo. Talvez ele saia de fabricando provas. Pra fazer a gente pensar que foi outra pessoa e não o Yann e o Nogurte. Mas... Ainda assim... Isso é uma possibilidade, mas ao mesmo tempo... Jogaria fora muito tempo que a gente passou explorando esse caso, então... Eu não sei, não. Pera aqui. Acabou? É isso? Ah... Ah, ok. Se realmente foi o Von Karma que escreveu essa carta, então ele sabe a verdade. Ele sabe que o Eduardo Espada matou o seu pai de forma culposa. Bem, ele falará sobre isso na audiência, acredito eu. Ele pressionará até que o Eduardo Espada seja declarado culpado. Essa não. Uh-oh. Mas como o Von Karma saberia tão bem no passado do Espada? Até o próprio promotor Espada não sabia... Só saber desse apesadelo. Hum... Aí eu já não sei. Mas eu sei que o Von Karma é persistente. Bem como um perfeccionista. Ele deve estar descontando seu ódio contra o Gregor Espada no filho dele. O que você quer dizer com isso? Foi há 15 anos atrás. Von Karma conheceu o Gregor Espada no tribunal. E Von Karma ganhou a batalha. Porém não ileso. Ai meu Deus, conta aí dessa história agora. O que aconteceu entre o pai do Eduardo e Von Karma? Von Karma conseguiu o veredito de culpado que ele tanto queria. E venceu a batalha. Porém Gregor Espada acusou o Von Karma de usar provas adulteradas. E mesmo perdendo, a acusação do Sr. Espada foi aceita. Prova adulterada? Foi a única penalidade que Von Karma ganhou em toda a sua carreira como promotor. O Gregor Espada foi o único a afetar o seu recorde de vitórias perfeito. Uau! Deve ter sido um choque tanto para o Von Karma. Ele ficou de férias por vários meses depois disso. Férias? Nenhum. Pouco estranho para um homem como ele. Foi a primeira e última vez que ele tirou férias em toda a sua carreira. Sério? Ele não tira férias? Tipo, ir em uma cachoeira ou sei lá, no topo de uma montanha? Ele é nem mês, não foi para a Europa. É sério, Alice. É isso que você tem pensando em férias? Eu acho que você não sabe muito sobre tirar férias, Alice. É! Quem deram, eu fui para a Europa tirando férias. De todo modo, essa foi a única vez que ele se afastou do seu trabalho. Eu acho que aquela penalidade o deixou bem... Amorrecido. Estranho. Se ele queria tanto o recorde de vitórias perfeito assim... Por que ele tiraria férias tão longas? Talvez se ele iria abaixar a poeira? O que nós vamos fazer? O Carmo vai usar o incidente da L6 como prova. Pode apostar. E se o promotor espada for condenado graças ao L6... O que a gente faz? Eu não deixarei. Bem... Sim, senhor velhíssimo. Eu odeio dizer isso, mas... Homicídio culposo ainda é homicídio. Eu... Eu sei disso. Eu... Apenas quero acreditar na inocência do Eduardo também. Eu nunca acreditarei que ele mataria alguém. Mas... Viram? O promotor espada mesmo já admitiu. O pai dele deve ter mentido para protegê-lo do além. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu sei que ele não matou. Mesmo que ele diga que matou, eu vou acreditar que não foi... Eu não posso acreditar que o meu queridinho Eduardo matou alguém. Senhor velhíssimo. Você é estúpido... Quer dizer... Bem... Se você acha isso, eu poderia tentar ajudá-lo. Pode ser que a polícia tem algo interessante sobre isso. Senhor massa fera. Muito obrigado. Não estou prometendo nada. Na verdade... Acho que as chances de achar algo são minúsculas. Eu entendo. Os arquivos da polícia, hã? Ok. Já sabemos o que fazer, então. Na verdade... Tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui? Hã... Esse incidente aconteceu há 15 anos atrás. Então amanhã não será apenas a conclusão de um, mas de dois casos. Tudo graças ao término do prazo de prediscrição. Porém... Eu acho que o dano que o incidente dele se causou nunca será esquecido. É... Eu não duvido nada. Bom... Então é isso. Não tem nada pra apresentar pra ele. Não tem nada pra falar. Vamos para... O centro de detenções, talvez? Não? Hã... Não, tem nada. Tem nada? Tem nada pra falar com ele. Ô, pera. Ele está falando dos arquivos da polícia, né? 27 de dezembro. Departamento de polícia. Assuntos criminais. Com sorte, encontraremos o Gaspar aqui, mas eu acho que não vem mais. Não tem quase ninguém aqui. Todo mundo deve estar procurando por aquele velho. O Ian Iogurte. Ah, é você. Eu não acho que o Gaspar volta mais hoje. É, imaginei. Ele vai ficar até tarde procurando um sujeito. É, que pena. Parece que o Espírito Gaspar está se esforçando bastante. Bem, eu ia perguntar se daria pra gente dar uma olhada no arquivo de novo. Bom, não tem como deixar vocês simplesmente ficarem zanzando por aí. Mas, acho que o Sr. Von Karma está lá mesmo, então tanto faz. Vocês podem ficar lá enquanto quiserem. Enquanto eles estiverem, na verdade. Ah, Von Karma? Sim. Ele acabou de entrar lá. Von Karma está no arquivo. V-Vero! Vamos lá! Tá bom. Ah, isso vai ser interessante. Nós vamos nos encontrar com o Von Karma aqui. Uh-oh. Ah. Ok, eu tô com medo. Está empoeirado como sempre. Nós estávamos aqui ontem. Eu duvido que eles teriam tempo pra limpar tudo isso. Não é como se ele já tivesse limpado alguma vez, mas... O que foi, Vera? Nada, eu só percebi que ele não parece mais estar aqui. Von Karma. Hum. Tem uma gaveta aberta aqui e eu quero examiná-la. Aqui. Ué, uma das gavetas está aberta? Alguém deve ter fuçado por aqui recentemente. Na etiqueta diz... Casas não resolvidas... Provas. Hum. Casas não resolvidas... Vero? O processo do incidente da licença está completamente vazio. O quê? O que vocês fazem aqui? Ah, meu Deus! É um vampiro! Quer dizer, Von Karma! Você! Você! Como você sabe o meu nome? Ué? Quê? Como assim? Ah? Eu te conheço? Você bateu a cabeça, seu velho! A gente se vê todos os dias! Nós somos a equipe de investigação do Eduardo Espada, do Duduzão, sabe? A equipe de defesa? Ah, sim! Me perdoe! É que eu raramente me lembro de advogado de defesa. Pra mim, eles são como meros insetos. Vermes inúteis, feitos para serem esmagados. Agora eu consigo ver por que ele foi muito doido do Eduardo. É! Ah! Ok, cara! Abre o bico, vai! Me fala sobre a audiência de amanhã. Amanhã será o último dia desse julgamento. Já faz muito tempo que um advogado de defesa durou tanto tempo contra mim. Mesmo assim, você perderá no final. Eduardo Espada confessará tudo. A culpa dele é de 15 anos atrás. É disso que você tá falando, não é? Você é um ótimo pesquisador. E se você fez a sua lição de casa, deve compreender muito bem. Você sabe que o Eduardo Espada dirá amanhã no tribunal. Eu sabia. Então o Volcarma vai mesmo mencionar o incidência de DLCs na audiência. Não, se eu puder impedir! Ahn... O promotor Espada era seu estudante, né? Um romancista que nunca conseguiu retirar o véu do amadorismo. Assim como o pai dele, sempre de segunda classe. Senhor Volcarma... Você tem algo contra o Gregório Espada, não tem? Eu? Algo contra o mero advogado de defesa? É... Porque ele acabou com seu recorde de vitórias perfeitas, talvez. Hum! Então você tem mesmo algo contra ele, não é? Mas algo que eu não entendo é... Por que levar o filho dele consigo? O filho do seu maior rival? Isso, meu querido advogado de defesa! Não é da sua conta! Ok! Muito obrigado pela conversa! Foi um prazer te conhecer e falar com você aqui! Espera aí! Eu tenho uma prova para te apresentar, Manfredo! Senhor Von Karma! Dê uma olhada nisso aqui! Hum! Foi você, não foi? Foi você quem deu as instruções para o Yanni Iogurte matar! Ahn... Yanni Iogurte... Quantos anos faz que eu não falo o nome dele? Ele é um tolo! Eu disse para ele queimar quando terminasse de ler... Oh! Então é isso, não é? Então você admite! Você... Foi você quem escreveu isso para o senhor Yanni Iogurte! Sim, meu querido advogado de defesa! Obrigado por poupar o meu trabalho! Você me livrou de alguns probleminhas desnecessários! O quê? V... Vero! Mas o que é isso? Uou! What? Um taser! É usado para a autodefesa na maioria das vezes, mas eu duvido que ele vai usar para a defesa! De fato! 600 mil volts percorrerão no seu corpo como um cachorro batendo em uma cerca elétrica! 600 mil? Isso é um número muito alto para mim! Eu não sei nem contar até aí! Não se preocupe! As pessoas não costumam morrer com isso! Agora me dê a carta! Não! Não! Ah, epa! O que você... Não! Vero! Carre! Ah! Não! Ele pegou a Alice! Eu não... Eu não acredito! Ah, ok! Eu não duvido, não! Fora do meu caminho! Pera! Quê? Ele pegou... Ele pegou o Fênix! Ele pegou os dois! Eu não acredito! Fênix, você tinha um trabalho! A Alice abriu o caminho! Era só tu correr! Eu não acredito nisso! Ele conseguiu! Você é muito estupro, Fênix! A carta... Ela se foi! É claro! E ele pegou todas as provas do DL6 também! Eu voltei a estaca zero! Espera! A Alice pulou na frente! É! Ela pulou! Alice! Será que ela tá bem? Eu não acho que ela esteja... Ela tomou um choque, cara! Por sua culpa! Alice! Alice? Alice! Não manda reticências pra mim! Alice, por favor! Abre os olhos! Eu não quero perder... Não! Eu não vou perder ela, né? Não! É piada isso! Alice! Ai, graças a Deus! A carta... Ele pegou? Ah! Ah! Sim! Mas você tá legal! Eu não pude impedi-lo! Pulei o mais rápido que podia, mas... Só um golpe daquilo já me fez cair dura! Eu sou inútil! Não sou útil como uma advogada, nem como uma médium! Eu mal consigo me comunicar com a minha irmã! Nem mesmo agora, quando nós precisamos dela! Eu queria não ter acordado! Alice! Droga! Deve ter algo que eu possa fazer pra ajudá-la! Tem que ter! Melhor fazer algo pra aumentar a sua autoconfiança primeiro! Hã? Alice! Ela está segurando algo! O que é isso? Uma bala? Não come, Fênix! É uma bala de revólver! Incidente da L6, prova número 7! Retirada do coração do Gregor e espada? Eu me lembro! Von Carmen estava segurando isso quando Alice pulou na frente dele! O que? A bala do incidente da L6 colocada no bolso... What? Por que isso me serviria de algo? Eu provarei pra você, Alice! Eu provarei que você não é inútil! Eu provarei isso! Na audiência de amanhã! Então finalmente chegamos ao clímax, hã? Earzel Earzel E aí Earzel